Estou seguindo Atraso o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atraso o mundo, Jesus a frente, atraso não volto, não volto não, estou sem Jesus, aquela linda salva de palmas, Deus sempre nos conduz em triunfo, mas ele o faz pela sua palavra, aqueles que são displicentes, não prestam atenção no que Deus está tocando no coração deles, revelando a eles, falando com eles, não vão ter a força necessária para poder vencer os obstáculos que o inimigo coloca durante a caminhada, e não são poucos, colocam muito, às vezes a pessoa consegue um bom emprego e se indispõe do emprego e perde aquela oportunidade, Às vezes ele ou ela estão preparadíssimos para casar, já tem tudo combinado, sentir o que é de Deus a coisa, mas surge uma discussãozinha boba, uma coisinha tal, e aquilo ali cria um abismo e eles depois chegam na velhice, é, nós não fomos felizes, nem ela, nem eu, e a gente se perdeu completamente, temos que estar muito atentos ao que Deus fala, porque meu irmãozinho, quando Deus nos chamou para sermos dele, ele deu para nós uma das maiores bênçãos que nós poderíamos ter, nós fomos eleitos para participar da salvação, talvez você nunca viu isso, a salvação, ela inclui o perdão dos pecados, a cura das doenças, a prosperidade, o desfazimento de toda obra maligna, nós hoje devemos dar graças a Deus, mas louvar o Senhor de todo o coração, porque essa obra que ele fez em nos eleger, nos proporcionou tudo, e se você não agradece a ele, é porque você não entendeu a salvação, ou faz pouco da salvação, aí você fica o tempo todo mendigando, me dá uma bênção, me dá uma cura, me dá uma prosperidade, ajuda a minha família a se converter, ah meu Deus, meu irmãozinho, na hora que você se converteu, não só sobre você, mas sobre toda a família, o manto da salvação foi colocado, e você agora deve crer positivamente, Deus eu fui eleito, eu vim, mas o Senhor elegeu meu filho, elegeu meu marido, elegeu minha mulher, elegeu meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, e por aí afora vai, e eu quero todo mundo na salvação, e dessa maneira você vai ser abençoado, e Deus vai lhe abençoar, vamos agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, eu tenho uma palavra aqui, para dar para você aqui no início do programa, que é muito importante, 2 Tessalonicenses 2, 13, está escrito, Várias coisas importantes aqui, que eu já estava falando, que nós devemos sempre dar graça a Deus, por vós e por nós também, Deus eu quero te agradecer, por o Senhor ter me elegido desde o princípio, para quê? Para a salvação, para eu participar dessa obra gloriosa que Jesus Cristo fez no Calvário, e participar como? Em santificação do Espírito Maús, que é o Espírito Santo, e fé da verdade, sem essa santificação do Espírito, você nunca será uma pessoa livre das tentações diabólicas, você pode ser bem bonitinho, bem feinho, o demônio não quer saber da cara, ele quer saber da sua alma, que é preciosa, e quer lançá-la lá no inferno com ele, você precisa dessa santificação do Espírito de Deus, para quando notar o menor sinal que é do maligno, você já pula fora em nome de Jesus, você não entra, e além da santificação do Espírito que ele vai fazer em você, você participar da fé da verdade, a verdade é a palavra de Deus, quando você olha para a palavra e ela se abre para você, quanto mais você olhar, orar, meditar, mais você vai ficar confiante em Cristo, essa confiança é a fé, é a certeza das quais se esperam, e ela vem porque você é grato a Deus, e você participa da salvação, se você quer fé só para ser curado, meu irmãozinho vai ser meio difícil, que só para prosperar vai ser meio difícil você conseguir, mas se você quer fé para ser uma pessoa de Deus, no total sentido da palavra, uma pessoa ser realizada em Cristo, vai ser fácil para você, porque ela vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, vamos orar agora, Pai, obrigado por essa palavra inicial, que mexe com o nosso interior, que nos sacode por dentro, e nos faz a Deus parar e perguntar, há algum caminho mal em mim? E se houver algum caminho mal, no mesmo momento, Pai, o Senhor toca em nós e podemos arrepender, e aí participamos da santificação do Espírito e da fé da verdade, Senhor eu vou usar essa autoridade agora, para abençoar essa pessoa que está sofrendo, e eu digo em nome do Senhor Jesus, o mal, pega tudo que pertence a você, sai em nome de Jesus, e você diz amém, glória a Deus por isso, eu estava vendo antes de orar, passei o olho ali, e vi a Sandrinha, aquela mineira lá, que tem um jeito de cantar, que faz a gente sentir bem a presença de Deus, vem cá irmã Sandrinha, você passa os dias, você não deixa ser Sandrinha, né? Não cresce mais não. Pois é, quando era Sandrinha pequena, mocinha Sandrinha, casou Sandrinha, e agora está ficando... Não está ficando não, só está amadurecendo só, e continua Sandrinha, e significa que a sua fé está firme em Cristo. Firme, mais do que firme, cada dia mais firme, a gente tem que buscar. Participando da santificação do Espírito, isso é muito importante. É muito importante. E a fé da verdade. E a fé da verdade. É isso que nós precisamos, o que vai cantar hoje Sandrinha? Lugares altos. Ah, é lá que nós buscamos a presença de Deus. Vamos dar para Jesus uma linda salva de Paulo. Amém. Amém. Vem e toma o teu lugar Tens minha vida como altar Um trono de louvor Entrego a ti, Senhor, meu Deus Guarda o meu coração No teu jardim particular Vem regar-me com tua unção Para que eu possa exalar teu ser Dá-me tuas asas Pra te alcançar Nos lugares altos Nos lugares altos Onde tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande tu és Mas mesmo assim Mas mesmo assim Habitas em mim Amém, Senhor Vem e toma o teu lugar Tens minha vida como um tal Um trono de louvor Entrego a Ti, Senhor, meu Deus Guarda o meu coração Guarda o meu coração Guarda, Senhor No Teu jardim particular Vem regar-me com Tua unção Pra que eu possa exalar Teu ser Dá-me Tuas asas pra Te alcançar Nos lugares altos Onde Tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande Tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Estás assentado acima de todos Tão grande Tu és Mas mesmo assim Mas mesmo assim Habitas em mim Habitas em mim, Senhor Tão grande Tuas asas Habitas em mim Amém 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 Glória a Deus Aplausos É isso que nós precisamos É isso que nós precisamos Mas devemos sempre Dar graça a Deus Por vós E nós também devemos dar graça a Deus Por nós Porque Irmãos amados É forte essa, né Somos irmãos amados do Senhor Glória a Deus Por vós ter elegido Desde o princípio Para a salvação Em santidade de espírito E fé da verdade E É o que Deus quer fazer Comigo e com você E vai fazer O pessoal de Belo Horizonte Dia do trabalho Agora é dia do trabalho de Deus Nós vamos fazer o trabalho de Deus Em Belo Horizonte Em três reuniões Nove da manhã Duas da tarde E cinco da tarde Ali na estada A venda do contorno Que é a venda dos Andradas Mil e cinco E frente ao parque municipal Venha com fome Com sede Determinado Disposto A receber a bênção do Senhor Mas lembre-se Eu não sou quem cura Quem cura é o Senhor Jesus E Ele vai fazer maravilhas ali Por falar em maravilhas Veja esse milagre que Ele fez E uma das nossas reuniões Em Brasília Roda esse VT pra mim Por favor José Pereira O que que o senhor sofria? Meu joelho Desgasta no joelho Que esses tempos aí Eu estava sem poder Quase andar Quanto tempo o senhor vem sofrendo? Tem uns dez anos Mais ou menos Como é que o senhor estava Ultimamente eu estava Andando muito ruim Mas depois que eu Na televisão As orações do Senhor Tem melhorado Tem melhorado Graças a Deus E hoje melhorou mais? Está melhorando mais Graças a Deus Como é que o senhor andava antes? Eu era assim Até que altura O senhor levantava os joelhos? Isso aqui eu não podia levantar Nem até aqui Nem aí Agora como é que é? Olha que coisa linda pessoal Anda agora José Jesus merece uma salva de palmas Não é irmão? Olha o que Deus pode E quer fazer na sua vida É muito grande Ele quer santificar você Pelo Espírito Santo Não tem como ficar uma sujeira Não é o seu esforço físico Aquela luta Porque eu vou conseguir Não, não Deus eu creio E você consegue Não é pela força do homem Não é por força Nem por violência Mas é pelo meu espírito Diz o senhor Aí ele santifica você Aquele mais entregue A dissolução Passa a ser completo Na salvação E também Pela fé da verdade Isso ele vai fazer Essa obra Outro milagre bonito Que aconteceu Essa vez em Belo Horizonte Veja que coisa linda O que Deus fez aí Melinda? O pastor Já tem uns 4 meses Que eu tosse Com a minha mão fechava E meus braços Estão inchados E tinha de me pegar Com o mesmo costume Me cortou um vestido Só porque eu sou muito persistente Senão eu nem cortava E agora? Agora minhas mãos Estão fechando A dor que estava dando Em casa Assim saiu tudo Saiu tudo? Palmas para Jesus Grande libertação Que coisa linda Não é irmão? Olha O evangelho O evangelho Nos surpreende A toda hora E tem gente Que ainda se mantém longe Meu irmãozinho Se alguém conseguiu Por que você não consegue? Se você conseguiu um Por que não consegue 30, 60, 100 Deus está falando com você Abra o coração Você já foi eleito Desde a fundação do mundo Para a santificação do Espírito E a fé da verdade Não tem como O diabo impedir Ele pode lutar Que ele não conseguirá Nós começamos No culto anterior Um estudo de Isaías Capítulo 63 Olha Vai ter muita matéria Bonita aqui O primeiro já foi lindo Só uma pincelada No que foi feito Começa assim Quem é este Que vem de Edom De Bósara Com vestes tintas Este Que é glorioso Em sua vestidura Que marcha Com a sua grande força Eu Que falo em justiça Poderoso Para salvar Isso aqui é espiritual Ele está dizendo Que ele veio de Edom De Bósara Porque lá Travou-se grandes batalhas E ele vinha Com uma particularidade Ele vinha Com as vestes tintas É como se ele tivesse Brigado Lutado fisicamente E se sujado de sangue Mas ele lutou espiritualmente E do sangue espiritual Sim Ele foi bem manchado As vestes dele Eis que é glorioso Em sua vestidura Preste atenção Aquele que crê em mim Fará as mesmas obras Que eu faço Por que que fará? Jesus foi vestido De santidade De virtude Recebeu o poder De Deus Então ele Tinha capacidade Para fazer As vestiduras dele Segundo está escrito Aqui Olha Ele glorioso Em sua vestida Eram gloriosas Se ele disse Que eu tenho que fazer O mesmo que ele fazia E não me vestiu igual Nós temos que fazer Não nos vestiu igual Então nós não vamos fazer Vamos fazer Então nós temos Vestiduras gloriosas Coisa linda pessoal Coisa que espanta as trevas Que faz o demônio tremer Você precisa estar Na fé em Cristo 24 horas por dia 7 dias por semana 24 por 7 Você não pode deixar Nunca e jamais Que caia no esquecimento Quem você é Eu sou uma pessoa salva Em santificação do Espírito Tenho a fé da verdade E as minhas vestimentas Elas são gloriosas A glória de Deus Está nelas O poder de Deus E ele continua dizendo aqui Que marcha Com a sua grande força Nunca marche Sem a força Que Deus lhe deu Não vá para batalha alguma Para ver se acontece Não Se você não está com fé Pare Ore Medite Busque a Deus Missionário Eu estou em uma fase Meio fraca Eu não estou me sentindo Potente Então vem para a casa de Deus Abre o coração Escuta a palavra Pega a Bíblia Leia Pega as nossas mensagens Escute E quando tem a nossa TV Assista lá o canal da Bíblia Show da fé Na hora que você sentir A força de Deus Então agora eu posso marchar Só marche para a vitória Com a força do Senhor Deus Espere esse momento Ore Medite Deus Eu quero E Deus vai lhe dar essa bênção Que marcha para a vitória Que marcha com a sua grande força Aí ele diz Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Nós também devemos falar em justiça Porque ele mandou que nós dessemos A mesma mensagem que ele foi enviado para dar Ele foi enviado para trazer libertação Aos oprimidos Dar vista aos cegos Põe liberdade aos oprimidos Pai deu a ele o poder E continuava dando a todo momento Que ele abriu a escritura E meditava Como aconteceu lá na cidade Onde ele fora criado E quando dera o livro da lei Ele disse O Espírito do Senhor Deus Está sobre mim Porque me ungiu Para evangelizar os pobres E tal Ele disse Hoje se cumpriu essa palavra Diante de você Com aquela palavra Que vem Você se veste dela E fale sempre com ela Você está falando em justiça Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Nós somos poderosos Para dar solução aos problemas Aí vem o versículo 2 Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes Como as daquele que pisa uvas no lagar E ele responde Eu sozinho pisei no lagar Nós não temos que lutar hoje com o diabo Ele já desceu ao inferno Vamos dizer que lá era o lagar E ele sozinho pisou lá Estava só abandonado de Deus Lá na cruz do Calvário Antes dele morrer espiritualmente Ou fisicamente Ele morreu espiritualmente Que o pai virou-lhe as costas E gritou Meu pai, meu pai Por que me desamparaste? Estava desamparado Ele recebeu o nosso pecado Aí em seguida Ele morreu fisicamente Depois desceu ao inferno Seu corpo foi sepultado Ele entrou nas regiões da morte Onde estava Satanás E todos os demônios comemorando Conseguimos A vitória é nossa Estavam os príncipes das trevas lá Tudo quanto era autoridade maligna E ele foi marchando Eles batendo palmas Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ele foi frente a frente A todos eles Aí travou a batalha Quando ele pisou sozinho o lagar Mas Jesus foi muito forte Dava tapa, dava soco, carrasseira Nada disso Jesus foi despindo o diabo Da autoridade dele Foi puxando tudo Que ele tinha roubado do homem E Satanás, o demônio Não entendiam Estavam enfraquecendo, enfraquecendo E Jesus então destruiu eles E é comparado aqui Como se ele entrasse na batalha E pisasse todos eles Salpicou o sangue Sujou as vestes Meu irmão, essas vestes Nunca vão ser limpos Que é a veste da vitória Essas vestes de Cristo Elas trazem ali Escrito a minha vitória A sua vitória Quando você tiver qualquer batalha Pense no que Deus fez Que você vai ser vitorioso Eu sozinho pisei no lagar E dos povos Ninguém se achava comigo Não tinha ninguém Para ajudá-lo E os pisei na minha ira E os esmaguei no meu furor E o meu sangue salpicou As suas vestes E manchei toda a minha vestidura Porque ele estava morrendo Em nosso lugar Agora O que nós devemos fazer? Aceitar a eleição Que nos fez na salvação Vamos ter a santificação do Espírito Que é a coisa melhor do mundo Primeiro passo É você ser delegado diabo Aceitando Jesus como salvador E passando ser um filho de Deus Você vai ter a fé da verdade Que é invencível A verdade prevalece sempre Só tem um fundamento Que é a verdade Qualquer mentira Por mais bem contada Que seja Qualquer mação Quando uma pessoa Mais simples e boba Diz a verdade A mentira cai por terra Porque a verdade É superior A nossa fé É da verdade Não importa a mentira Que o diabo fez Na sua vida Fez você Desonrar a sua natureza Nasceu homem Acho que não é mais homem Nasceu menina Acho que não é mais menina Isso é tudo conversa Do demônio A fé da verdade Desbanca tudo isso E você acorda E ao acordar Você toma uma posição séria Eu vou vencer Em nome do Senhor Jesus Você foi destinado Para a vitória Não aceite nada Ele disse aqui No versículo anterior No primeiro que eu disse Que eu disse aqui Que marche na sua grande força Marche na sua grande força Na revelação Da palavra de Deus Fale em justiça E lembre-se Que você é poderoso Para executar a obra Que você precisa Que seja feito Na sua vida É você quem executa É você quem diz O demônio Eu não quero você mais Você vai embora Câncer Você vai embora Sofrimento E naquela hora Que você encontra-se Na presença de Deus Que o Espírito de Deus Lhe santificou Que a verdade Lhe deu poder Meu irmão Você toma posse Da bênção Que você já está eleito Desde a fundação Do mundo Para participar Dessa salvação Você pode ter ido Muito longe Deus lhe traz Numa fração de segundo Para bem perto dele Deus muda a sua vida Completamente Deixa eu orar aqui agora Pai Eu oro por todas as pessoas Que ouviram essa palavra Aqueles que ainda não são salvos E que estão dizendo agora Me salva Hoje eu tomo a decisão De pertencer a ti Aquela pessoa Deus Que ainda não tinha decidido A ser uma vitoriosa E o demônio está só agindo Na vida dela Mas agora Ela sabe Que ela tem de machar Oh Deus Machar com honra Com poder Na tua força Na tua autoridade No teu nome E pai Falar só em justiça Porque ela já é poderosa Para obter a salvação Não importa o que o diabo Fez nessa vida Eu paraliso Toda a ação do inimigo E digo fora Em nome de Jesus E você diz Amém Eu queria você de pé Agora que eu quero orar com você Olha Eu tenho certeza Que Deus quer fazer Grande obra aqui agora Depende só de nós Eu vou usar a minha fé Para lhe abençoar Você que está em casa A mesma coisa Quando eu terminar de orar Eu vou dizer Faz o que você não podia fazer antes Se o ato que você não podia fazer Era mover o pescoço Para cá Ou mover para cá Missionário aqui Deu algum problema aqui Está atrofiado Se o ato era simples De não poder abrir E fechar a mão Simples Para quem pode fazer Para quem não pode É um ato dificílimo Se o seu ato Se você não podia Levantar os dois braços Você não podia Colocá-los nas costas Não podia levantar o joelho Não podia caminhar Meu irmãozinho Depois da oração Tome a sua decisão Você nunca esteve Tão perto de Deus Como está agora Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu venho diante de Ti Agora Para abençoar Essas pessoas Para ministrar A benção Pai Não importa se A vértebra Se é fora de lugar Se o disco estourou Não importa Se a cegueira Tomou conta A surdez Se o câncer Deus está vivo E ativo Nessa pessoa Oh meu Deus Nós sabemos Como temos que andar Agora Como são as nossas vestes Como temos que falar E do que temos De tomar posse Pai Nós caminhamos Na nossa força Nós estamos Na santificação Do espírito E na fé Da verdade Nós estamos Falando em justiça Deus é grande O teu poder Aqui agora O Senhor pode Soltar Essa pessoa Que está oprimida Há muitos anos E eu estou Orando por ela Agora E eu vou Ministrar a benção Desde o alto Da cabeça Até a planta Dos pés E vou fazer Isso em teu nome Em o nome Do Senhor Jesus Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Na vida Dessa pessoa Eu digo a você Demônio da artrite Da artrose Da tendinite Da nefrite Da bucite Do reumatismo Da sequela Do acidente Do derrame Da cirurgia Você que está Alojado nessa pessoa Agora No braço Ele não pode Ela não pode Levantar os braços Abrir Fechar as mãos Mover o pescoço Se curvar Se agachar Levantar o joelho Andar normalmente Eu não importo O que você fez Eu estou lhe repreendendo Agora Eu estou falando Em nome de Jesus Cristo Eu estou lhe mandando Soltar essa pessoa Eu estou ministrando A benção Tanto aqui na igreja Como em casa Em nome de Jesus Agora está paralisado Toda a sua ação Você colocou Essa dor Essa infecção Essa inflamação Colocou essa doença Pega o seu câncer E vai embora agora Pega a sua lepra Pega o seu aleijamento Agora A sua cegueira E surdez Mudez Paralisia Eu estou exigindo Isso que você Isso que você não Podia fazer Faça agora Que Deus está operando Não fica acanhado Não Já tem gente Fazendo em nome de Cristo Você não podia Fazer o que Eu não podia Levantar o joelho Levante-o agora Em nome de Jesus Os dois Faz agora o que você Não podia fazer Tu me posta a benção Ô missionário Deus já começou Operar aqui agora Já sentiu o poder de Deus E minha dor Meu mal foi embora Quem é que o mal Já foi embora Em nome de Jesus Quem que foi irmã? Se cola Eu não estava conseguindo Abaixar o pescoço Nem virar Agora sarou tudo Em nome de Jesus Você amigo Missionário Foi uma dificuldade Para vir com ela aqui Eu estava com a dor muito forte Que eu peguei Pessoa de mau jeito Ontem É a primeira vez Que eu veio Graças a Deus Estou me sentindo abençoado E estou curado Amém Tem muita gente aí Meu irmãozinho Você veio para cá andando mal Vai para o corredor agora E anda bem Você veio assim Anda bem Até sem bengala Essa muleta Vamos agora Chegou o momento Você lá O que foi amigo? Eu estava com muito queimor Nas pernas Eu estava vindo aqui Pela 7 de abril E fui até lá No começo da rua E voltei Mas ao entrar aí E passou Passou Glória a Deus por isso Você o que foi? Eu estava com a dor na coluna Aí passou Graças a Deus Parece que hoje é dia dos homens Se eu tiver uma mulher curada Quer dizer Os homens estão corajosos As irmãs esconderam A voz aí agora Tem que contar O que foi amigo? Dor no pescoço Amém Glória a Deus É os homens tomando Possa da benção Em nome de Jesus E você irmã? Dor na coluna Subiu Estava queimando Sumiu Mas Deus está Enchendo de milagres Você que andava mal Já andou no corredor Deus não vai pegar você no colo E vai pôr você a andar Não Você tem que tomar posse Da benção Machar Na sua força O que foi irmã? Dor no pescoço Quando eu fazia assim Doe E agora passou Amém Tem mais alguém pessoal Que foi curado agora? Curve a cabeça Que eu quero fazer Mais uma oração aqui agora Pai Agora eu oro Para quem tem Qualquer caroço Desde um pequenino Ao médio Ao grande Uma hernia pequena Média grande Essa pessoa Que está inchada E onde tem a vesícula Porque Deus Está tudo infeccionado Ou nos ins Pai Eu assumo A autoridade Agora E digo Demônios Que criaram Esses caroços Peguem Tudo que pertence A vocês E saiam Eu estou Mandando Em nome De Jesus Vão embora Para a glória De Deus Levanta a mão E diga Obrigado Jesus Procura agora Vê se o seu caroço Sumiu Sumiu Você levanta a mão E conta para mim Rapidinho agora Que os anjos de Deus Já estão operando Em nome de Cristo Ô missionário Não estou encontrando aqui não Sumiu Levanta a mão Assim em nome de Jesus Aqui desapareceu agora Pode ser um carocinho Pequeno Ou grande Na nuca Pode ser atrás da orelha Pode ser no pescoço No seio Debaixo do seio Ao lado do seio Na barriga Na perna Na mão Quem é que o caroço Sumiu agora Em nome de Jesus A glória de Deus Pode ter certeza Que Deus operou Procure agora Sumiu Levanta a mão Nosso Deus Nunca falhou Nosso Deus É poderoso Quem que foi aí Irmã Hein Dois anos Que eu estou fazendo exame Mais de dois anos Para descobrir o que é E os médicos Não tem descobrido O que que é E agora sumiu Sumiu Graças a Deus Glória a Deus Está começando Vá Espera um pouquinho Depois a gente aplaude aí Quem mais sumiu o caroço agora aí Não tenha vergonha pessoal Sumiu Você conta Senão ele volta Oito piores agora Não é Jesus disse Casa vazia Casa ingrata O bicho volta Com mais sete piores O que que aconteceu Com a senhora aí? Olha Mas me doía muito Eu usei o olhinho E passei Foi melhorando Mas agora sumiu tudo Sumiu Glória a Deus Parecia que queria enfocar E você já viu O seu seio Minha senhora Só estava com medo aí E com aquele tumor Aquele caroço E vê se Deus operou E agora Operou Você levanta a mão Em nome de Jesus O povo de Deus É um povo forte Confiante Lá na axila Na criancinha Vê direitinho O que que aconteceu aí Deus continua operando hoje Como operou no passado Se curou um Ele cura dois Se curou dois Ele cura quatro Tem mais alguém? Em nome de Jesus? Ih, missionário O mar não está para peixe não Mas a reunião está para subir Caroços e tumores e hernas E o que que foi, irmã? Eu fiz um exame E é um exame meio agressivo Mamografia Isso E eu senti A mama esquerda Parece que foi muito pressionada E muito dolorida Ficou No momento Eu acho Tenho certeza Uma coisa que Jesus tirou E também Da axila Sumiu também Esse Deus é tremendo Procura o que Deus está fazendo Nós não podemos Obrigar a Deus fazer Mas devemos reconhecer O que que Deus fez Quando cura um Cura dois Cura dois Cura quatro O que que foi lá Aqui Domingo Eu me batizei E quando foi ontem Eu caí um tombo Lá na minha casa Eu falei Jesus O Senhor tem poder Não vai me derrubar Não vai deixar Que eu possa ir na igreja Aí ontem Eu não conseguia Nem ir até o portão Quando foi hoje Eu falei Meu Deus Eu vou para a igreja Em nome de Jesus E aqui cheguei Graças a Deus E agora Está bem Passou tudo bem Graças a Deus Passou a dor Passou tudo Graças a Deus Alguém já reparou A palma da mão Se aquele caroço Você não queria Foi embora Porque o Espírito de Deus Já passou aí Você até orou E hoje chegou o seu dia Quem é que foi curado Mais de caroço Em nome de Jesus Tem ou não tem? O triste é depois Da reunião Que a pessoa vem Ah, era eu Mas eu fiquei sem jeito Lá em Portugal Eu fiquei dez minutos Jesus falou Meu coração Eu curiei uma senhora Com uma verruga Na sobrancelha direita Cadê essa senhora Que tinha uma verruga Cadê? Cadê? Ninguém apareceu Foi, está bom irmãos Deus abençoa Boa noite Deus começou a curar de novo Eu contei Ah pessoal De manhã hoje Eu fiquei triste Porque Jesus falou comigo Que curou uma pessoa Com a verruga Na sobrancelha direita E a pessoa não apareceu Uma senhora levantou a mão Pastor Foi eu Foi eu o que? Eu tinha a verruga Aqui na sobrancelha E vim pela manhã E Jesus me curou Porque a senhora não contou? Porque eu fiquei a pensar E se não voltarem Eu conto Já que não voltou Estou a contarem É, mas quem vê de manhã Não está ouvindo Esse xixi mui Que Deus merecia Ter recebido Não é? Tem algum caroço Na mão que sumiu aí Pessoal de alguém? Em nome de Jesus? Vou fazer igual O leiluero Dou-lhe um Dou-lhe duas E vai plantar batata Não Tem alguém Que sumiu aí? Missionário sumiu Glória a Deus Aqui aconteceu Passou E até queimou na hora O que foi aí? Missionário Meu filho Ele tinha caído Aí fez a tomografia E ficou um caroço E o olho dele inchou E a doutora falou assim Daqui cinco dias Você volta E pega o resultado Da tomografia E eu fiquei muito angustiada Que ela ficaria Para voltar cinco dias E eu falei Meu Deus Eu não aceito Esse caroço Na vida do meu filho Aí quando eu dei Uma olhadinha nele agora O carocinho sumiu Sumiu Na palma da mão Tem alguém aí pessoal? Que eu não posso demorar Mais tempo Porque eu tenho Outras coisas a fazer Depois você conta Para nós Pode sentar Em nome de Jesus Deixa eu falar o seguinte Eu não vou colocar Novelha de real Mas eu quero Responder algumas perguntas Roda para mim As perguntas agora Em nome do Senhor Jesus Missionário Missionário Como descobrir Os dons Dos meus filhos Não Você não tem Descobrir nada As obras de Deus É Deus que faz Parece até A mãe dos dois Filhos do Zebedeu João e Tiago Que chegou Para Jesus Senhor eu quero Fazer um pedido Ao Senhor Claro que Jesus Já sabia o que era O que você quer O que você quer pedir É uma coisinha Muito simples Mas que coisinha Simples é essa Na tua volta Na tua volta Quando o Senhor Se entronizar Como rei eterno Deixa um filho meu Sentar à direita E o outro E o outro A esquerda Seu Só isso Aí Jesus Educadamente Essa questão Que compete ao meu pai Ele que vai deixar Então a gente Às vezes Recebe uma benção E Não satisfaz Com receber Onde quer Até uma promoção Para de procurar Os dons Dos seus filhos Deixe Deus Usá-los E um dia Você vai saber Se ele os recebeu Ou não Segunda pergunta Agora Missionário Você encontra Um objeto valioso Na rua E procura o dono Não encontro É pecado Eu ficar com ele? E aí pessoal O que vocês dizem? Você tem 15 dias Não mais do que isso Para procurar Autoridade policial E fazer um BO Mas tem que De um BO Você chegar na delegacia E o escrivão Pode deixar esse relógio Que eu tomo conta Eu quero um BO Eu quero um Um boletim de ocorrência Eu achei isso aqui E se eu não fizer Esse relato Você pode pegar Um ano de cadeia aí Agora Se é um Vamos dizer Que é uma coisa valiosa Você tem direito A uma indenização Não menos do que 5% Pega um advogado Em tudo Que ele explica a você O que você faz Mas não põe nada No bolso Que não seja seu Se não é seu Quer dizer Achou E pode aparecer Onde eu vou lá Não Quem vai sou eu Se você quiser ir comigo Você pode ir Chegar na delegacia Eu encontrei Isso na rua Em tal lugar Em tal lugar Em tal lugar Está aqui Faz seu BO E você está livre Então além de pecado Pode ser um crime Que você está cometendo E muita gente Não sabe disso Não é pessoal É bom então A gente procurar Está doente Procure o doutor Que estudou a medicina Está com problema na lei Procure um doutor Que estudou a lei Ele vai te orientar E aí você vai ser abençoado Deixa eu falar agora Sobre os nossos patrocinadores Esses dias Eu estou até no culto anterior Eu pedi muito aqui Porque esse mês de abril É um mês trágico para nós Foi trágico Por quê? Tivemos uma semana santa Tente que viajou Dez dias Outros passaram Foram visitar os parentes Não tem nada contra isso Mas esqueceram do compromisso E os nossos compromissos Não tiram férias O mês foi mais curto Fechou Depois teve o feriado Do Tiradentes No Rio tem até um feriado Dois dias depois Do Tiradentes Que o carioca Não faz nada A não ser ficar soltando foguete Lá não deixando a pessoa dormir É uma festa religiosa E o banco está fechado E por aí afora vai E o que ocorreu? Um terço dos patrocinadores Não ajudaram esse mês Patrocinador Faz isso não Vá ao banco Amanhã e deposita Vai o mais rápido possível Faz a transferência por internet Você que ainda não depositou Que fez um voto Não cumpriu Pode fazer um voto Está com o dízimo atrasado Está com o associado atrasado Eu vou lhe dar até a conta do Bradesco agora Vai em qualquer agência do Bradesco E diga Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 3378-2 Na conta 29315-612 Isso é no Bradesco E no Banco do Brasil A agência 0101-5 0101-5 E a conta 62-120-X 62-120-X E você que não é patrocinador Você pega o papel agora Preenche-se Deus tocou no seu coração Isso aqui é ministério E eu quero você Assumindo o ministério Que Deus deu para você Que é digno Em santificação de espírito E fé da verdade E você que está em qualquer Aqui preenche Destaca e devolva Agora na última No último dia do mês Eu vou estar em 24 horas De consagração por você E você que está em qualquer lugar Telefona para nós Para o Rio ou São Paulo E se inscreva No Rio O telefone é 2141-3510 2141-3510 Zero prestadora 21 Em São Paulo O telefone é 3352 5870 33-52-5870 Zero prestadora 11 Também pode escrever Na internet No site Ongrace.com E também pode se inscrever No Facebook Missionário Soares Quem nunca abriu Tem que abrir Faz a inscrição www.fb.com Barra Missionário R.E. Soares Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Sou um jovem Que faz a obra do Senhor Mas tenho um grande desejo Desde criança De ser um policial No entanto Tenho medo De fazer alguma coisa errada Quando estiver na corporação E não entrar No reino dos céus Como poderei Conciliar o meu ministério Com a minha profissão Já que terei De usar uma arma Será que as minhas Atitudes vão mudar? Como realizar o meu sonho Sem me afastar do Senhor Irmãozinho Deus dá os dons A pessoa Supremo que você está Fazendo a obra Mas está no lugar errado É melhor ser Um membro Santificado De valor Do que ser um mau pastor Aí você pergunta Se você tem medo Que vai ter uma arma e tudo E você Vai entrar em situações Como pastor É a mesma coisa Você é uma pessoa insegura Se você está Como pastor Você tem homens e mulheres Na sua mão Que você ensina E Jesus disse Que está lá em Tiago Que há daqueles Que ensinam mal Vai ter problema Então a pessoa Que não tem juízo Abusa do ministério também Eu acho que você está Aprendendo de duas coisas Primeiro saber O que Deus tem para você Nós precisamos de policiais Precisamos de pregadores E ele vai te orientar Mas te acabar Com essa insegurança sua Vamos dizer que fosse No tempo do Harém Você fosse tomar conta De duzentas mulheres do rei Tomaria conta delas Em santidade Isso é O mínimo Que a gente tem que fazer Em qualquer situação Ah, por falar nisso Tem coisa bonita O Midinho Número 4 Saiu Que é o nosso desenho animado O Midinho Lá no Oriente Médio Lá onde Paulo viveu Está até que Havendo um batismo E tem um livro Aqui no Shopping do Povo Ainda fazendo o possível Que esse livro é fenomenal Tem um CD do Fernandes Também tem o da Sandrinha Que cantou aqui hoje Tem de todos os cantores Aqui do lado Faça uma visita A Dona Eliana ali Que vai ser bom para você E no Rio No Shopping tem tudo Em Campos Na entrada da igreja Em qualquer lugar Você acessa Pelo telefone 21415100 0 prestador 21 Que é no Rio 21415100 E o site é Essepovo.com.br Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Falar da nossa TV É uma benção Como aquelas programações Não edificavam nada Muito pelo contrário Incentivavam as pessoas A fazerem tudo aquilo Que não presta Tudo aquilo que é errado Quando o missionário Começou a anunciar Que ia ter um pacote De programação De TV a cabo Eu me interessei Fiz a assinatura E desde então Não me arrependi Já aconteceu momentos sim De eu estar pedindo Confirmação de Deus Acerca de alguma coisa Que eu precisava fazer E foi ligar o canal Apareceu lá O missionário Pastor Jaime E era aquilo Que eu precisava Deus confirmando Aquilo que eu podia fazer Ela tem sido Um instrumento De evangelismo E de edificação O povo de Deus Isso é para todo mundo Pessoal Você com esses canais Evangelicos Nós temos outros canais São os melhores do mundo Só não tem os canais Pornográficos Violentos Mas esses 10 canais Evangelicos Agora vão estar lançando O 10 e meio daqui a um tempo Já está em produção São 15 que estão programados E eu vou trazer Mais 5 de fora Evangelicos Mais lindos do mundo Você vai ver E cada dia Está crescendo mais A mensalidade De 3 adultos Numa lanchonete estrangeira Num bom lanche Gastam mais Do que a mensalidade E o que ela lhe dá É muito bom Preencha aqui agora Põe seu nome Endereço e telefone Já vão mandar Estalar semana que vem Segunda-feira Já ligamos para você Ou na terça E de qualquer lugar Entra em contato conosco Não fixe a nossa TV não O telefone do Rio É 2-1 É 3-2-6-5-5-0-0-0 Zero prestador é 3-2-6-5-5-0-0 E em São Paulo É 2-1-2-6-5-8-8-8 Zero prestadora Onze 2-1-2-6-5-8-8-8 O site é Nossa TV .tv.br Mas veja o canal da Bíblia Que canal abençoado Roda um pedacinho dele Para nós aí E falou o Senhor A Moisés Dizendo Fala a Arão E a seus filhos Dizendo Assim Abençoareis Os filhos de Israel Dizendo-lhes O Senhor Te abençoe E Te guarde O Senhor Faça resplandecer O Seu rosto Sobre Ti E tenha misericórdia De Ti O Senhor Sobre Ti Levante o Seu rosto E Te dê a paz Tá bom Já Você já deu pra ver O que é o canal da Bíblia Chega em casa cansado Precide de uma palavra E todo dia Você pode ter o pão Na sua mão ali O pão dos céus Lido dessa maneira E você meditando Como é que eu faço Missionário Já deu os telefones Entra em contato Conosco O Rio É 326 5500 São Paulo É 2126 5888 Todos dizendo Saia todo mal Venha todo bem Pra essa vida Receba a paz de Cristo E seja feliz Em nome de Jesus Não tem nada errado em dizer a verdade Um elo de amor Um elo de amor Exponível em DVD Sim Aplausos Aplausos Obrigado.